Ah, caiu de cara no chão Eu não tenho culpa se aqueles balões não aguentaram meu lindo corpite Lindo? Alice sempre se achando muito Eu não me acho, meu bem Isso é o fato que a humanidade precisa reconhecer Alice, onde a gente tá? Ué, não era você que tava com o GPS? O combinado era você cuidar do GPS Deixa de ser beija, como é que eu vou mexer no GPS se eu tava pendurada nos balões? Eu não tenho culpa se foi você que quis vir de balão Eu queria mesmo era ficar vendo o Naruto Naruto? Ladybug é mil vezes melhor Oh, você não começa, hein? Mas sério, onde a gente tá? Eu acho que a gente se perdeu Tem um restaurante ali, vamos até lá Parece que não tem ninguém aqui E agora, o que a gente faz? Ué, vamos comer Como você consegue pensar em comer numa hora dessas? Vem, vamos explorar o lugar Bem que podia ser pela cozinha Alice, esse lugar aqui não parece nada abandonado E como é que você sabe? Porque tem alguns lasers aqui Olha Ai, verdade Será que eles colocam isso pra gente não comer a comida deles? Provavelmente É aquela cozinheira maluca Alice, não tô gostando nada disso Ela quer pegar a gente E agora, o que a gente faz? E essa cozinheira deve ser tipo uma assombração Alice, eu sou muito novo pra morrer Eu nem terminei de ver todos os episódios de Naruto E agora, o que a gente faz? Tem uma porta ali Vamos tentar ver se a gente acha a saída Ué, a gente veio parar em um banheiro? É bom que eu retoco a minha linda maquiagem Convencida Alice, eu achei um bilhete Um bilhete? E o que que tá dizendo aí? Tá escrito assim Naruto é melhor que Ladybug Mentira, tá escrito Saia daqui Ela tá vindo Oi É o bilhete, mula Ajuda Corra Ela vai pegar você Olha ela ali Você tinha que ter visto a sua cara Ela tá bem atrás de você Alice, larga de ser besta Eu não caio nessa Cocô? A cozinheira Uma porta Ai, é melhor eu trancar essa porta Alice, ela tá atrás de mim Corre, Dudu Não desça, ela vai se pegar Por que você trancou a porta? Dudu, você é um atrapalhado Atrapalhado? Por que você trancou a porta? Eu quase virei ensopado de Dudu Eu não tenho culpa Se você é muito lento, viu? Estamos no esgoto Ah, cê jura? Eu achei que a gente tava na padaria E agora, o que fazemos? Ai, eu achei que está Ai, meu Deus Ela prendeu a gente Eu sou muito jovem pra morrer Achei! Achou o quê? O GPS E como isso vai ajudar a gente a escapar daqui? Eu posso ver se tem algo perto Assim podemos traçar o plano de fuga pra gente Não sei não Mas não custa tentar, né? Aqui tem uma casa por perto Podemos fugir daqui Ir lá pedir ajuda Mas como é que vamos fugir? Eu tive uma ideia Eu espero que dê certo Vai dar Ei, sua velha Digo, cozinheira Queremos fazer um acordo Vale Se você deixar a gente comer aquela torta ali em cima Nós entramos no caldeirão Por favor, dona cozinheira Ok Deu certo Eu falei Eu sou uma gênia mesmo Vamos logo Meu Deus, essa padaria é enorme É Eu acho que estamos perdidos Ah, não E agora? Ai, vamos nos dividir Oh, não Agora vocês não me escapam Cadê a saída desse lugar? E aí? Vamos Onde fica essa casa, Alice? O GPS tá voltando pra lá Chegamos Será mesmo que devemos entrar? Acho que eu tô vendo a cozinheira vindo aqui Essa casa é bem bonita Que som foi esse? Ora, ora Temos visitas Essa, Samara? Acho que despistamos Olha quem temos aqui Alice e Dudu Como você sabe nosso nome? Eu sei de tudo Voltei aqui Acho que nos livramos deles Mas onde estamos? Ah, em alguma sala medonha Alice O quê? A cozinheira tá atrás de você Dudu Voltei aqui Ei, Alice Quer bater uma boquinha? Eu tô morrendo de fome Nós estávamos fazendo da cozinheira E você quer comer? Vai me dizer que você não quer comer uma pizza Ou um sanduíche agora Ai, pensando por esse lado Ei, cozinheira Quer bater uma boquinha com a gente? What? Essa correria tem me deixado com fome Eu vou querer sim Toma, Alice Estava uma delícia Agora? Droga, eles são muito rápidos Ei, crianças Crianças? Tem uma mulher louca Que pega e cozinha crianças Ah, vá Precisamos dar um jeito de fugir dessa maluca Olha seu GPS, sei lá Espera aí, eu vou olhar Ah, não Ah, não o quê? Não tem nada aqui perto Estamos no meio do nada O que vamos fazer agora? Aqui tem um botão vermelho Eu devo apertar? Pela minha sabedoria em filmes e desenhos, não Ops, apertei Ah, não, Alice Vem, eu aqui Olha por onde anda Alice, Dudu? Portal? Desde quando? Você é uma pessoa? Eu sou mágico, esqueceu? Ah, é? O que você tá fazendo aqui? O GPS da Alice me mandou um pedido de socorro Aí vim investigar Ah, era isso que o botão vermelho fazia Você foi nos ajudou? Como Alice não me pediu desculpa por ter dito aquilo de mim, mãe Dudu, nós precisamos conversar sobre o portal Pode falar Como você viu, ele está passando dos limites Nos levando para várias dimensões Então eu não gosto mais do portal Cuidado, Alice Fica falando dele por aí E eu não vou mesmo Nesse caso, eu não posso ajudar Me solta! Vai, Alice Ah, eu vou ter que pedir desculpa pra ele Me desculpa, portal Não me pareceu verdadeiro Ai, tá, tá Me desculpa, portal Por falar aquilo de você Aí sim Agora nos tira daqui Ai, finalmente Alice Para de ficar falando mal do portal por aí É que eu não consigo evitar Por sua culpa Quase que a cozinheira nos pega Eu vou tentar não falar mais nada dele por aí Acho bom mesmo Esqueci de te falar Mas sou um policial disfarçado E estávamos atrás de você há muito tempo Dias depois Dudu O quê? Já ficou sabendo da super novidade? Que lançou um episódio novo de Naruto Aí não, né? Você já quer um milagre O que é, então? Lançou um episódio novo de Ladybug Você sabe que Naruto é melhor Ai, vamos chamar o portal pra decidir, vai Beleza Portal Queremos te perguntar um negócio No quê? Você quer assistir Ladybug comigo? Ou Naruto comigo? Vem assistir comigo, portal Eu te faço pipoca Eu peço pizza Eu assisto os dois Aí sim Vamos? Sim Tchau 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 Tchau